bom dia botânicos amadores bom dia botânicos olá galera essa daqui é o seguinte até medo de mexer com ela então bom dia botânicos amadores todos amadores ó essa daqui é esse daqui é o segundo bloco da segunda-feira e parece que vamos ter que encerrar porque nós temos coisas para fazer de roceiro e roçar o mato e eu passando lá perto daquela doadora de plantas lá e nós vamos fazer o mesmo procedimento com a outra e o que está ocorrendo aqui não sei quantos dias ela ficou na sacolinha pode ter pode ter desidratado um pouco né mas nós vamos rejuvenescer isso daqui é a palmeira elegante eu falei palmeira roquerie no vídeo anterior não tem nada a ver com palmeira roquerie, palmeira é uma coisa eu não queria outra, roquerie é um tudo depois que passou é, é, veja o pessoal fica meio confuso mas eu também estou confuso muita planta ó então vamos dar uma limpeza nela ali e a gente já volta para ver como é que está aqui fazer todas as podas que for necessário e vamos fazer o mesmo processo que fizemos com aquela outra muda dela vamos fazer poda de raízes a raízes vão ficando velha fica difícil de ser podada se usamos fica mais lembroso né e tem pedrinho aqui ainda ó tem que ficar atento isso daqui vai ter que ver um diamante no meio eu não vejo né é ou uma pepita de ouro vamos retirar algumas folhas alguns tocos velhos daqui para estar emitindo uma brotação aqui aqui outra tem várias brotações aqui só vai ser vai dar uma folhadinha nela né não sei se daqui é bruto porque estou vendo aqui todos os brutos saem daqui de baixo ó do início do sistema radicular dela então não sei se é bruto não vamos esperar né vai ter uma boa brotação aqui vai ter uma boa brotação aqui é só o palo da folha é só o palo da folha essa daqui também está queimada as suas pontas ó vamos tirá-lo para lá economizar energia para as novas brotações e está feita aqui a poda vamos preparar aqui para nós fazer o plantio e já retornando tudo limpinho tudo pronto para plantar a palmeira elegante camedória elegante vamos já plantá-la de imediato porque nós sabemos o tempo que ela ficou desplantada e palmeira coqueiro tudo esse tipo assim precisa de muita água muita água mas só o dozenante né o sol tem que ser dernante o sol tem que ser dernante vamos desidratar aqui aqui vai uns 3 litros d'água para mais e também tentei o sol tem que ser o o Está descendo a água bem, é sinal que o substrato está drenante, né? Uma boa dosagem de areia, só que a água não saiu ainda, só que o substrato estava tudo seco, mas eu acho que já começou a sair. Então nós vamos jogando aqui. . 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 Teve um comentário esses dias atrás aí. . 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 Ele falou, por que eu jogo o adubo por cima, o esterco por cima e o cálcio por cima? Veja bem, na mata ninguém vai enterrar adubo lá. Os pássaros defecam lá, os animais defecam no meio da mata e fica na superfície. Aí essa matéria vai se decompondo, vai descendo, aí quando a raiz começa a absorver os nutrientes que ela precisa. Quando você faz adubação de NPK, você põe no meio do estilo estrago, esse ponto é errado, porque ele tem que pôr na borda aqui por cima, na borda do vaso. Então toda adubação ela é na parte de cima do vaso. Não vai colocar lá no fundo porque alguma coisa está errada. Eu não sei, eu não sei, mas na mata tem aquela terra-pineira, aquelas folhas que vão decompondo assim, fica debaixo da... O pessoal recolhe aquilo lá para plantar. E essa é uma coisa de superfície. Ninguém vai fazer buraco para pegar o estrico lá embaixo. Então... E eu falei para a pessoa, falei ó, a mesma coisa que estou falando para vocês. O substrato meu, o básico, eu nem ponho na dúvida, eu nem ponho esteja. Eu ponho uns 5 potes desde aqui, com substrato pronto já, com areia, com pó de carvão, com a terra. Eu ponho um meio desde aqui. 4 eu ponho um meio. Só para... O que é melhor é adubar que em cima. Vai descer com a água. E vai chegar lá no sistema radicular depois. Ok galera? Eu sou Nelson Guerra do canal Quintal Verde TV. Um botânico amador, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Não sei nem quando eu vou me tornar um botânico mesmo. Sem ser amador. Profissional. E... Se você chegou agora e quer aprender também, vamos junto. Se inscreve aí, põe todas. E vamos aprendendo. Pesquisando, aprendendo. Tem dúvida, pergunta. Se eu não sei, eu busco a resposta. Aprendo também. E vamos assim. Até nós formarmos um botânico amador. Ok? A gente está fazendo o curso. Ok? Essa daqui é a Camedória... Camedória Elegante. Palmeira Elegante. Ela estava na sacolinha. Eu já dei um banho nela. Mas vou dar mais uma borrifada aqui nas folhas dela. Que ela também absorve a água pelas folhas, né? Tinha algumas... Tem a do que está meio desidratada, ó. A gente vai codenar ela aos poucos. E vamos deixando ela... Enjuvenescida. Tem muitas folhas novas aqui, ó. Vai ser um... Um excelente... Um excelente palmeira. Ok, galera? Ah! Se inscreveu aí, põe todas e já deixa o like também para pagar o pedágio do vídeo. É? Não custa nada. Só apertar o botãozinho aí. E eu vou deixar... Aqui no Cards... Aqui no Cards... Aqui... Eu vou deixar o da Palmeira Sica. Interessante a Palmeira Sica. Deixe o vídeo dela para você ver. Que eu estou explicando lá. Como ela... Você tira do... Você tira da sua panha no sol. Ela queima toda. Aí ela volta toda revigorada. É... A planta tem uma resistência. Uma vontade de sobreviver. Que... Por isso que o pessoal não pode jogar coisa na rua. Pôr planta lá na rua. Eu passo... E se eu vejo na rua, eu passo e pego. Não tem vergonha não. Tô salvando uma. Então eu vou deixar aqui... O 822. Que é da Palmeira Sica. E eu vou deixar aqui o 811. No vídeo retrô. Da Camedora Elegante. Palmeira Elegante. Mas é elegante mesmo. Pode saber que é elegante. Ok? Esse foi mais um vídeo. E esse é o último bloco do jornal da segunda-feira. Pra quem vai sair agora pra trabalhar. Bom trabalho. Vai com calma. E... Depois na hora do almoço. Você reveja os vídeos e os shorts. E a galera aí. Os botânico profissional aí. Que vai ficar aí fazendo PHD aí. Vai revendo os shorts agora de imediato. E já aproveita e já vê o cards e o vídeo retrô. Ok? E deixa like lá também. Forte abraço. Tchau, tchau.